Música Gente, hora do almoço Olha, mais esperada Olha, o senhor pegando o prato do Danilo Pode tirar o meu também, Cachinha Cachinha, se puder Coloca esse cinto aqui na minha cintura Que esse cinto me machucando Ah, tchá, tchá, tchá Profecia do Danilo O peixe tá aqui Vamos ver se é Que que é Uhul Tá gordinho Tá recorrendo Tá puxando Ai, Jesus, que emoção Meu coração tá na boca já Como é que é O coração tá acelerado Aqui é pesado Senta Senta, gatinho E vai Ela não tá parando Tá puxando Pô, sua comidinha juntar a minha Que depois nós termina de comer, tá? Vamos lá Vamos lá O resto eu vou contar Depois que a gente irá Estatinho é o cara, né? Arrocha, neguinho Jota Santos Geroanã Olha só, Jota Tá tirando o braço Tá machucado E aí? Aí eu tô aqui Pra te ajudar O bicho é pesado E aí, Tatinha Como é que é Esse trem, hein? Dá uma organizada Aqui na cozinha Quanto ele sofre ali Um pouquinho Nós pegamos o guia De jeito, coitado Na hora do rango dele É o que lê Assim que é bom Tá certo Agora a gente volta Tá suadinho, neguinho Tô, neguinho Tô suadinho O bicho faz força Faz um pouquinho Pegou ele Sai, senhora Vamos ver a cara Desse bicho Vira aí, pá E hoje tem o que, gatinho? Hoje tem o que? Hoje tem foguete Tá aumentando o tamanho Aí fica que nem adorado Se eu vier pequeno Eu vou vir a grande Tadinha, tá remantando Pedram para por dia É, vamos Já vai fazer uma Faz nada Pelo menos uma Dá uma levantadinha Aô, bichinha bonitinha Irmã da que eu peguei ontem Mais velha E aí, galera Aqui no Rio Araguaia, em Luiz Alves Com o Guia Tatinha Não tá aparecendo aqui na filmagem Porque é que tá fazendo o vídeo Mas ele proporcionou pra gente aí Ontem já saiu uma, hoje saiu mais essa Essa linda Piraíba Estamos aqui hospedados na Pozada Rei das Piraíbas Que é a Arena da Pesca Na pescaria de Piraíba Vamos soltar essa Essa lindeza aqui agora Pra ela poder crescer mais Chamar a mãe dela, né? Porque agora queremos a mãe dela agora, né Tatinha? Eu acho que já deu já, tem que chamar a mãe Tá certo Vamos soltar ela agora Pessoal, lembrando que peixe bom é peixe vivo Um peixe desse aqui morto Ele não vai Ele não tem valor nenhum pra nós E na Arena da Pesca O slogan é Arena da Pesca Nessa Arena Só a vida ganha Então, vamos devolver a vida pra essa bichinha Porque ela merece E a gente precisa, não é pescador? É isso aí, tui Mas antes vai um beijo Beijo da Arena da Pesca Vamos lá? Vai embora, vai? Vai liberar a fera Vai, vai, vai Vai embora, menino Cert Pur килom dollar Per woven Segundo Asta Asta Legenda Adriana Zanotto